Música Ah, está na hora da tabelinha mais quente do esporte em Linhares e região. Vamos então conferir os destaques de hoje. Nossa cidade no Capixabão de Futebol 2016. Linhares Futebol Clube luta pelo título no hexagonal. Já o Linharense conta com Donizete Pantera e Fabrício Carvalho, campeões da Libertadores, para fugir do rebaixamento. A rede balançou no campeonato carioca, me engana, que eu gosto. E as autoridades do esporte daqui ainda deixam os times de lá jogarem aqui e atrapalharem o futebol capixaba. Vamos comentar sobre isso. Gente, na movimentação do nosso esporte amador tem tênis no Clube Mata do Lago. E tem mais o que? Vamos direto para os gols do campeonato carioca. A competição fora do estado, mais acompanhada pelos capixabas no Brasil. Flamengo 1, Madureira 0. Tem pênalti aí, né? Pimba! Foi pênalti mesmo. Você foi fazer o gancho aí? Vamos ver se ele caiu antes de você fazer o gancho. Vamos lá. Recebe ali, é o Gabriel. Dá um corte para dentro. O que é isso? Recebeu um pisão no pé, falta. Emerson chega que vai lá. Pimba! No cantinho. O goleiro até que foi bem, mas o Emerson bateu forte, rasteirinho. Aí fica muito difícil para qualquer goleiro, né? Porque não dá tempo pela velocidade da bola. O Vasco da Gama venceu mais uma, manteve a sua invencibilidade no campeonato carioca. Se não me engano, que eu gosto, está ali o Rodrigo fez de cabeça. Depois, cruzamento do Andrezinho. Mais um gol, né? Do Luan, capixaba Luan. Aí tem mais. Agora é vez de Fluminense e Botafogo. O jogo ficou no empate, hein? Primeiro gol foi do Botafogo. Olha, o chute do Gegê bateu no peitoral. Ali do Ribamar. Lembra aquele gol de barriga do Renato pelo Fluminense? Foi parecido. Só que aí é mais distante no lado contrário do campo. E aí o empate do Fluminense, do GUM, aos 47 do segundo tempo, já nos acredita. De vilão a herói. Ele estava no banco. Entrou e fez o gol de empate do Fluminense. Então, tá bom. Aqueles gols do Vasco ali, eu vi um ganozinho no segundo gol do Luan. Na verdade, foi um outro lance. Onde a falta foi cobrada. O Rodrigo ajeitou e o Luan fez. Jogou o corpo e fez no segundo aí, ó. Esse lance aí, um outro. Um pequeno equívoco aí, mas tudo bem, né? Beleza. Foi um gol diferente desse aí. O Luan fez o gol de forma diferente. Mas foi o Luan que realmente fez o segundo gol, tá bom? Bom, agora no Esporte Amador, os resultados da Taça Verão de Futebol Amador pelas quartas de final no último domingão. Vamos para o campo do Vasquinho no bairro Interlagos? Confira aí na tela. Nacional 5, CDI 1. Palmeiras do Aviso 4, Estrela Ludo Norte 2. Do campo do Nacional do Aviso, Araçá 10. Campo Formoso 2, que isso, rapaz? E o Interlagos venceu o São Paulo Apóstolo por 4 a 2. Neste domingo agora, semifinal no campo do Vasquinho. Não está na tela para você conferir, então confira daqui. Tem às 8 da manhã Interlagos e Palmeiras. E às 10 da manhã, Associação Araçá e Nacional da Aviso. A final vai ser no próximo dia 27 de março, no domingão seguinte, lá no campo do América. E aí vai ter uma promoção especial. O ingresso vai custar R$ 3,00, com sorteio de duas bicicletas, um ventilador, um liquidificador e mais R$ 200,00. Informações da Demir Bento, que junto com a Isaias Gama organiza esta competição. Bom, e vem aí, neste domingo, dia 20 de março, Copa de Futsal das Indústrias. Os jogos vão ser realizados no ginásio de esportes do BNH, sempre aos domingos. A partir das 8h30 da manhã, a organização é do Valdeir de Freitas, tá bom? Bom, deixa eu conferir para você também que no Clube Mata do Lago tem, neste domingo, os jogos finais do Circuito Linharense de Tênis. O evento é realizado pela Associação de Tênistas Amadores de Linhares, a Tau. Logo a partir das 8h da manhã, já tem bola subindo lá no tênis. Olha, e no domingo pela manhã no Mata do Lago tem almoço, né, tem self-service especial. Mata do Lago que tem três piscinas, adulto e infantil mirim, tem duas quadras de saiba de tênis, tem quadra de futsal, tem dois locais para eventos, tem local para evento aberto, é uma maravilha, beira de lago, coisa linda, ali atrás do bairro Jardim Laguna. Então, Associação ao Clube Mata do Lago, vale a pena, né, Augustinho Tavares, que é o presidente. Um abraço para todos aí do Clube Mata do Lago. Eu volto na pelada dessa sexta-feira à noite, hein, para a alegria do Polaco. Vai receber paz, vai perder 10 gols, mas vai fazer 20, né, Polaco. Um abraço, então. Gente, daqui a pouco o assunto é Linhares Futebol Clube e Esporte Clube Linharense no Capo Xabão. Um luta para ser campeão e o outro para não cair. Dois desafios e expectativa de muita emoção. Teve modificações na tabela de jogos do Capo Xabão para esta primeira rodada. Tudo para se adequar a um jogo do Campeonato Carioca aqui. Pasmem! Daqui a pouco nós vamos refletir juntos. Vamos nos revoltar juntos daqui a pouquinho. Agora de óculos aqui, olha, só para dar um recado especial aí para os nossos parceiros no esporte, também no rádio, em toda essa rede que é maior de comunicação em todo o estado do Espírito Santo. Tem um pessoal lá do rádio também e que está aqui na TV, H&A Esportes, né? E tem mecânica do Trivo, rapaz, a direção do Ederaldo Mensagem da Telma. Os nossos comentaristas lá no rádio, tem apoio de Japão Lanches, do Quinho Variedades, da Galão Tintas, que está aqui. E Bené Autocento, que é um antigo Bené Oficino, que agora fica na Avenida Principal, lá do Barroche. Um abraço para o Bené. Parabéns aí pela inauguração, agora com escapamentos, acessórios, lanternais de pintura. Bené, todo mundo conhece, né Bené? Um abraço para você. Giração Especialidades, que aluga e vende, né? Cadeira de roda, cadeira para banho, material cirúrgico, ortopédico, uma coisa que facilita a sua vida quando você está num momento mais difícil, seja de acidente ou para idosos. Ali próximo à prefeitura, no centro da cidade, né? E também o Linhares Esporte Clube. O Linhares Esporte Clube, recadastramento obrigatório, eu só vou dar um detalhe aqui. Não se esqueça de entrar no Facebook do Linhares Esporte Clube. Nós vamos fazer a modificação depois para você conferir. Facebook do Linhares Esporte Clube. Você entra lá e tem todos os detalhes sobre recadastramento obrigatório, prazo final, dia 3 de junho. É aqui pertinho, atravessando o estúdio aqui no bairro Lagoa do Meio, na Avenida Principal. Agora eu posso tirar o óculos, né? Gente, na revista da semana do Capo Xabão, o Esporte Clube Linharense, com o time misto, perdeu para o Real Noroeste na casa do adversário por 2x1. E terminou a primeira fase em último lugar na Chave Norte, embora tenha mostrado evolução. Está vendo aí o gol do Júlio César, né? Foi um destaque na última vitória do Esporte Clube Linharense em casa contra o São Atos. Que festa bonita, né? Agora o Esporte Clube Linharense, além do artilheiro Júlio César, conta com a experiência de Donizete Pantera, ex-Botafogo, Vasco e Seleção Brasileira, e Fabrício Carvalho, dois jogadores que já foram campeões da Libertadores pelo Vasco da Gama, para comandar o time na luta contra o rebaixamento no quadrangular da morte. O técnico Pedro Arthur, que planeja voltar a ser diretor de futebol, com Donizete se preparando para técnico, afirma que o desafio continua na Copa Espírito Santo e amistosos no exterior. Pedro Arthur conversou com a gente aqui para o Tabelinha. O Leandro está planejando o esporte, para fazer o esporte firme, sabemos que a equipe era muito jovem, e a solidade é minha, quem errou é Pedro Arthur, e a gente vai continuar trabalhando aí, e a gente sabe que podemos sair dessa situação incômoda aí, que é o torneio da morte, que é um castigo, é um sofrido, você jogar um torneio da morte é um negócio que não é para qualquer ser humano não, é de coração, de balançar coração mesmo, mas vamos trabalhar, vamos trabalhar, acho que não ficar se lamentando, águas passadas já não voltam mais, então a gente tem que trabalhar, botar a cabeça no lugar, amadurecer, alguns jogadores entender o que é um trabalho, uma sequência de trabalho, e ter mais comprometimento, mas a equipe está de parabéns, a gente teve uma perda do Júlio César, então estamos até preocupados que ele está no hospital, e a gente vai dar sequência no trabalho aí, para a gente dar uma sequência nesse campeonato aí. Essa questão da falta de experiência aí passa por alguns lances, onde no passe final, tanto o Júlio César quanto o Donizete não recebiam a bola redondinha, conforme eles tinham distribuído, né? Ah, foi mesmo, a gente teve, a gente viu ali alguns lances aí, alguma maturidade, bola de você desfazer da bola, você querer carregar, então assim, o jogador tem que ser mais, que o futebol hoje ele é muito dinâmico, ele é um dois, então não tem o básico, então se você, um maçarico desse aqui, um calor, um absurdo esse horário, eu acho que a federação está de parabéns, a 2017 só vai poder jogar a primeira divisão, quem tiver iluminação, acho que é a saída mais justa, porque o atleta também é um ser humano, ele não é um robô, é um castigo isso aqui, mas a gente vai dar sequência, e a gente tem que saber que nós estamos numa situação agora que não podemos mais errar, né? É um torno da morte, não tem justificativa, não tem culpa, o negócio agora é trabalhar, focar no trabalho e deixar os esportes na primeira divisão. Interessante é que o Pedro Arthur falou maçarico, né? Campo da Vigão, maçarico, uma boa analogia aí. Agora, ele falou que o jogador Júlio César, ele vai ser submetido aqui em Linhares agora a uma tomografia, mas por enquanto está tudo bem com ele, tudo indica que o Júlio César vá para o jogo, o próximo do Esporte Clube Linharense. O Linhares Timbal Clube estreia no hexagonal, que vale vaga na finalíssima do Capixabão, fora de casa, vai em Gerararipe, nesta sexta-feira, vinte e quinze, contra a Desportiva. O técnico Roberto, que usou um time reserva no último jogo da primeira fase contra o São Mateus, na rota de dois a zero, lá no Sernambi, espera contar com todo o elenco à disposição. Já o Esporte Clube Linharense, o Esporte Clube Linharense, vai jogar na segunda-feira, às vinte e quinze, no estádio Conilô, contra o Doze. A saída do Campo do América é por questões financeiras. Em Jaguaré, o campo foi disponibilizado gratuitamente para o Linharense, que vai jogar lá o Caderno Angular da Morte. A possibilidade de volta para o Campo do América fica, então, para a Copa Espírito Santo, que vem aí após o Capixabão. Então, você confere aí. Essa informação é do técnico do Linharense, Pedro Arthur. Bom, agora, meu amigo, olha aqui no olho aqui, né? Em plena primeira rodada do Hexagonal, houve modificação nos dias dos jogos, tudo isso beneficia o jogo Boa Vista e Vasco, pasmem pelo Campeonato Carioca, que vai dar dinheiro a empresários. A primeira vista parece atrativa para a torcida capixaba, mas, aos poucos, os cariocas vêm resolver os seus problemas aqui, enquanto os nossos problemas continuam. Olho neles. Gente, vamos conferir aí os demais jogos desta primeira rodada da segunda fase do Capixabão. Vamos lá, hexagonal, primeira rodada. Isso daqui é quentinho ainda, sexta-feira. Agora, dia dezoito, vinte e trinta, Desportivo Brinhares, no estádio Engenheiro Araripe. No domingo, dia vinte, dezoito e trinta, Rio Branco e Atlético de Itapemirim, no Engenheiro Araripe também. Pelo quadrangular da morte, primeira rodada, sábado, quinze horas, São Mateus e Estrela, lá no Sernambi. Segunda-feira, vinte e quinze, Esporte Clube Brinharense, e doze no Conilon. Esse jogo seria sábado, ficou para segunda-feira. É isso aí, minha gente. Esta é a situação do futebol capixaba, com mudanças feitas em cima da hora. A imprensa, que pede linha, as rádios para transmitir o jogo, fica toda prejudicada. E é isso que acontece. Gente, não se esqueçam dos eventos locais que eu já falei aqui. Neste domingo, pela manhã, Circuito Linharense de Tênis no Clube Mata do Lago. Também no domingo, a partir das oito, já as semifinais da Taça Verão de Futebol Amador. Queria mandar um abraço lá para o Marquinhos Garcia, que está sempre apoiando o nosso esporte, e apoiando o Linhares de Tênis no Clube. Está sempre ligado aqui no nosso programa, almoçando lá no restaurante Sushilin, que além de especializado em comida japonesa, agora tem pizzas e outras massas. Parabéns aí, o pessoal do Sushilin, que está nos vendo lá. Um abraço para vocês lá aí. E também para o Itamala do Deguste, que sempre recebe o destaque do jogo. Nessa semana nós não tivemos a semana passada, nem nessa semana, com essas modificações aí. Para a semana que vem, vamos ver se a situação vai ser normalizada. Mas saiba que agora, nessa fase do Capixabão, vamos ter jogos sempre aos sábados e quartas-feiras. Só houve essa modificação por causa de um jogo, do Campeonato Carioca, em que o mandante, inclusive, é o Boa Vista. Gente, olha aqui no meu olho, como autoridades esportivas do governo do Estado, e aí o secretário estadual de esportes, Guirino Zanon, deveria ficar atento a isso, e a direção da Federação de Futebol do Estado, permitem que isso aconteça. Mesmo se o Rio Branco jogasse na preliminar desse jogo, que isso chegou a ser cogitado, chegou a ser cogitado também que o Rio Branco fizesse preliminar do Flamengo, mas o presidente Maurício Duque não aceitou. Então, além de virar coadjuvante, o Rio Branco pouco ganharia, porque o preço dos ingressos vai para as alturas, e a própria torcida capixaba e do Brancão, poucos têm condições financeiras para isso. Sem falar nos altos preços, os ingressos que vão de 50, e subindo lá até 100 ou mais, 100 ou mais reais. Gente, o Kleber Andrade, que não pode ser usado nos jogos do Capixabão aqui, a não ser numa decisão, vira palco para o Campeonato Carioca, o me engana que eu gosto, onde os grandes, que são Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, não conseguem público contra pequenos. E até nos clássicos lá, não está dando grande público. Então, eles resolvem a vida deles aqui, no futebol capixaba. Lá não tem público. Né? Lá não tem público. Proporcionalmente, o Campeonato Capixaba, você vê aqui jogo de linhares e linharens, com mais de mil pessoas, quando dá 8 mil no jogo do Flamengo, quando está pequeno, aqui está proporcionalmente até maior. Mas aí, o nosso futebol está sendo prejudicado, em detrimento do Carioca. Os cariocas nunca ligaram para a gente. Já viraram um mês aí, e Desportivo, que tinha chance de continuar na primeira visão do brasileiro, não continuou o Rio Branco, eles viraram um mês lá atrás. E o povo capixaba fica prejudicado também. O povo capixaba, que paga o estádio Kleber Andrade, para ver jogos aqui no Kleber Andrade, ver o Kleber Andrade inacabado, e fica tendo que ter circo, nem pão eles têm, eles têm um circo. Às vezes o futebol é utilizado por maus políticos para pão e circo. Eles ficam vendo o circo. O povo capixaba fica a ver navios. Ah, tá, nós temos uma vitrine, fazemos festa, até ajudamos aí, né, Jardel, o futebol carioca, mas e o futebol capixaba? Como é que fica? Quando isso vai ser resolvido? Onde está a Federação de Futebol do Estado? Onde está a Secretaria Estadual de Esportes, que deixem isso acontecer aí? Eu repito, empresários, às vezes, de fora, vêm ganhar dinheiro no Kleber Andrade, que não fica à disposição do próprio futebol capixaba. E uma rodada do futebol capixaba é toda modificada para beneficiar um jogo de um pequeno quanto um grande do Rio de Janeiro. Gente, a primeira vista parece bom, mas aos poucos o futebol capixaba vai se esvaindo, vai se... Ah, mas o futebol capixaba está uma M. E o futebol carioca, por acaso? Está grandes coisas lá, o Campeonato Estadual? Com aquela bagunça que está lá? Aí eles trazem a bagunça deles para cá, né? E nós vamos ficar batendo palmas para eles. Eu acho que nós devemos primeiro resolver os problemas da nossa casa. Valorizar o que é nosso. E não ficar sendo coadjuvante. É claro que temos torcida aqui de times de futebol carioca, fora do Estado. Tudo bem, eles são centenários. Mas a gente tem que começar a crescer e valorizar o que é nosso. A partir de Linhares, a partir de Vitória, a partir de todo o Estado do Espírito Santo. Nós não podemos ser extensão do futebol carioca. Agora, se vier aqui um campeonato capirioca, por exemplo, os capixabas aqui, as principais equipes, vamos passar quatro melhores, disputarem também o Campeonato Capixaba, aí nós vamos fazer jogos lá no Rio de Janeiro, eles vêm fazer jogos aqui, seria super interessante, porque é um vizinho do outro. Um ajuda o outro. Agora, só o futebol capixaba ficar sendo prejudicado em detrimento lá do futebol carioca, isso vai matar o nosso futebol aqui. Aqui, fiquem de olho. Não se iludam com esse pão e circo do momento. Enquanto isso, fazer o quê? Vamos valorizar o que é nosso prestigião do Linhares, segunda-feira, lá no estádio Conilon em Jaguaré, e o Linhares Futebol Clube, nesta sexta-feira, lá no estádio Engenheiro Araripe. Aqui, eu faço a pergunta antes do tabelinha de hoje ficar por aqui. Até quando empresários vão continuar vindo aqui ganhar dinheiro, enquanto os dirigentes capixaba ficam de pires na mão, como agora o Esporte Clube Linharense, e às vezes o próprio Linhares Futebol Clube? Com essa, o jeito é parar o tabelinha esportivo de hoje por aqui, e ficar assim, refletindo. Enquanto isso, o recado continua. Vamos valorizar o que é nosso. Orar a Deus e, acima de tudo, agir. Senão vão acabar com o nosso futebol. Tchau, tchau.